Desde que comecei a jogar CSGO Comecei a... Eita! Pô, deixa eu ler, ó Desde que comecei a jogar NA site, hein Desde que comecei a jogar CSGO Quem fez esse site aqui, hein Ó lá, não dá pra ler, cara Não dá pra ler Não dá pra ler Ó lá, eu quero ler, não dá pra ler Que se exploda o depoimento do Boltz também O que interessa é Use o cupom Liminha É, tá de boa, só que eles caíram, né Eita, eita